Olá Zyara, bem vindos a mais um vídeo no meu canal Bro, estamos aqui no primeiro evento do Encontro do Meia Altura E hoje a gente vai trazer um golzinho top pra vocês Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve Pra fortalecer Bora pro vídeo Bye Hoje a gente tem um aço de Hollywood no canal Pastel de flango Pastel de flango Cadê o Playstation, velho? Mano, tem que distribuir pra galera aí, cara Satisfação mais uma vez aí, obrigado Então rapaziada Fala um pouquinho pra nós aí, Rafa O que você fez desse carro, mano Eu fiz praticamente tudo, né Eu fiz funilaria Pintei ele no vermelho, bordou, ferrolisado todinho Ficou, mano Mó cota no funileiro lá, mano Quanto tempo mais ou menos, Rafa? Mano, uns seis meses, mano Paciência, hein, Rafa? Paciência, que a gente não pode ter pressa nesses trancos, né, irmão? Mano, você foi muito paciente O meu ficou quatro meses, quase que eu morro Então você é louco, mano Mas o seu ficou chave, mano Parabéns, velho Porque eu tenho outro carro do dia a dia também, né, irmão? Então, esse encostei pra fazer tudo Tá certo O que você usa de roda aqui, Rafinha? É umas quinze, tá lá nove Ave Maria Da Volkswagen Reis, né, verdade Volkswagen Reis? É, pneu 6550 Deixa eu mostrar pra rapaziada aqui Como que o bagulho tá Nojento Tem que ter disposição, hein, rapaziada Pra andar assim, ó E aí você fez o esqueminha da cambagem, né, Rafa? Sim, sim Eu fiz o esquema que todo mundo faz aí, né? Qual que é a receitinha? Passa pra galera aí Ah, a famosa arruelinha, né, mano? Vamos rolar o arruelinha? Na futa de eixo lá É mesmo? Seis de cada lado Seis de cada lado É Aí põe quantas em cima? Não, só na parte de baixo Só na parte de baixo? Três e três, é Pra encaixar Aquela deitada, né, mano? É que nem você falou, né? Mais um pouquinho da outfit aqui, né, Rafa? Isso, isso Eu coloquei três Eu tô pensando em colocar mais umas aí Pra tortar mais aí E essa lanterna aqui, Rafa? Essa lanterna aqui é muito louca, hein, mano? Não sei que é dele, não Essa daí é a Rubi, né, mano? Essa é a Rubi Garimpou bastante, né? Essa, cara Essa ela tá garimpando todo dia, mano Você é louco, mano Diferente aqui também É esse retrovisor, né, Rafa? É Qual retrovisor que é esse aqui? Esse daí é Esse aqui eu nunca vi no golzinho, não, mano É do TSI Ele não é dobrado, né? Nossa, mas é muito bonito Muito, muito bonito, rapaziada Se liga Tem que adaptar alguma coisa Ou só colocar no lugar? É só tirar o original E colocar isso aí, mano Caralho, top demais, hein? Então vou dar aquele 360 Vou mostrar mais pra galera É, rapaziada Realmente Maravilhoso Bagulho Pensa comentários aí Rouba a cena onde chega E nessa interna aqui, bebê? O que você fez? Interna é do... Aqui agora é a cereja do bolo, né? É Esse Z Carinha aqui é do... Do Gol Bolinha GTI Do Gol GTI E aquela manopla Samurai, né? Aquela katana do samurai E esses manômetros aqui, Rafa? É tudo Debaixo da suspensão Debaixo da suspensão? É, individual Pra cada bolsa E de cima é pressão de óleo Combustível e turbo Mas não é turbo, não Deixa eu dar uma olhada aqui Olha aí, rapaziada Se existe Golzinho mais zero Eu desconheço Deixa aqui nos comentários Se vocês gostam de Golzinho Porque esse aqui é chave, hein? E o porta-malas, Rafa? Ó Aí Porta-malas eu gosto bastante, hein? Uou Tudo de madeiramento, mano Nossa, Rafa Aqui tem bastante trabalho, né, mano? É, mano Foi que nem... Trabalho e dedicação Porque ficou muito clean, mano Agradeço muito Um amigo meu, Maurício Uma 10M2 Garage Que ele me ajudou bastante aí Porque todo final de semana Eu tava mexendo E nem era dessa cor, mano Era aquele armário de guarda-roupa Sério? A gente pegou, lixou E vernizou E ficou dessa cor aí, mano Era marrom Bastante mão de verniz Pra chegar nesse tom, né? Todo final de semana mexendo, né? Você falou que demorou um tempo Pra fazer esse porta-malas, né, Rafa? Demorou Mais de um mês pra fazer Porque era só sábado e domingo Que a gente mexia, né? É, rapaziada Com paciência e amor, ó Tudo é possível E o da hora Que ele é bem grato Ao parceiro dele que ajudou, né, mano? Então tem que fortalecer mesmo Ser grato é o mais importante, né, mano? A gente mexe, mano Ajuda bastante, hein? Com certeza Isso é louco Tapa na cara da sociedade Chave Ô, Afinha Agora dúvida aqui Qual altura que você roda Com essas taludinhas, mano? Mano, vou colocar na altura aí do Pra rodar normal, hein? Vou fechar aqui, Rafa No dia a dia tem que rodar só Você roda nessa alturinha? É Tem que andar um pouquinho alto Por causa que, mano Não dá nem pra andar baixo, né, mano? No Stance não tem nem como, né? Andar assim Não, não tem, mano É muito largo a roda também A roda é pequena, mano Tem que levantar um pouquinho mais Mas talvez colocar um sensor de posição Será que tem como rodar um pouquinho mais baixo? Tem, mano Tem, tem Tem sim pra rodar um pouco mais baixo Mas é só o sensor É mó grana também É verdade É um investimento diferenciado, realmente Eu tô puramente pretendo colocar no golfão Mas aí tem muita coisa pra fazer aí De logo menos Com a pouco não vai conseguir, né, mano? Exatamente É um carro que tem história, né, Rafa? Bastante Tempo ele, hein? Seu primeiro carro, você falou? Primeiro carro Dez aninha Dez aninha E apaixonado, né? No verde, no verde, hein No verde É o último dono, ele falou, hein? Esquece Mas, rapaziada Vou falar pra você Hoje em dia você não acha um golzinho desse jeito aqui Isso aqui é pra galera que fala Que carro rebaixado não presta Que carro rebaixado acaba com o carro Dá uma olhada Procura um detalhe aqui na lata desse carro aqui O carro é liso Não tem nada Não tem um pose nem nada É tudo questão de gostar e respeitar Joga no chão, aí, Rafa Chama, filho Rafa, muito obrigado, mano Pela oportunidade Satisfação mesmo Você é monstro demais Deus abençoe E é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve pra fortalecer Tamo junto Um abraço